E aí, pessoal, o Rafael falando e Lopers gravando para mais um vídeo onde eu vou ganhar 10 mil reais. E hoje, pessoal, o desafio é o seguinte, quem cair, deve 10 mil reais pro outro. Não, todo mundo... Ah, eu caí também. Isso aí é ruim, galera, isso aí é ruim. Então ninguém deve 10 mil reais pra ninguém. Ó, eu só sei de uma coisa, eu vou ganhar 10 mil reais. Então vai lá, eu quero só ver. Ó, 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 ó. Ih, muito ruim, galera, muito ruim, ó. Ih, consegui já, hein. Eu sei que você tá caindo, hein, velho. Tá morrendo, hein? Opa, não pode, isso aí é hack. Isso aí é hack, isso aí é hack. Não, para de usar esse negócio, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, galera, ó, mostra pra galera aqui quando você cair, porque eu sei que você vai cair, né? Olha ele caindo, 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 galera. Ó, caiu, 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 caiu. Ah, o cara fica me dando porrada. Aqui, ó, galera, esse aqui é o coração, é meio que o coração de nós dois, né, mano? É, quando um clica aqui os dois morrem. E tem um problema também, quando um pisa no e-point ali, no check-point, os dois ganham check-point. Então é meio que uma dupla, só que vai definir quem vai ganhar os 10 mil reais lá no final. Quem chegar primeiro no final. Ih, ô, não fica usando esse negócio vermelhinho não, hein. Não, não, eu tô usando mais não, eu tô usando mais não. É muito fácil, ó, galera. O Rafael é muito ruim, eu vou dar mais uma chance pra ele, senão eu vou pisar aqui, hein. Ih, vai lá, vai lá. Olha, ele fica até com o negócio na mão, hein, Aliano. Fica com esse negócio na mão, hein, Aliano. Não, não, eu vou apertar sem querer, eu tô falando. Vai, hein. Tô falando, eu vou apertar sem querer. Aí, eu te deixando, te deixando. Cheguei no... Ah, o cara... Ah, eu caí também. Morre, eu me empanada. O que que é isso? O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aí? Ah, eu caí sozinho, velho, eu sou muito ruim, tchau. Ah, mano, isso é isso. Ih, galera, eu duvido que o Rafaelzão passou daqui, ó. Vou falar o negócio aí, mas se não fosse construções, o cara aqui morreria de fome. Ih, ó, de primeira. Ah, muito fácil, muito fácil. Té, 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 té. Ih, o Rafaelzão tá... Peraí, peraí, eu vou me arrumar, não. Calma, 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 calma. Você tá de negocinho, Jô. Você tá de negocinho agora comigo. Peraí, eu vou até me organizar aqui na cadeira aqui. Ih, galera, todo mundo já sabe que eu vou ganhar os 10 mil reais. Ô, Rafaelzão, vai passando a mão no bolso aí já. Só eu, velho. Vou dar a chance, Prê. Vou dar a chance, Prê. Mais uma chance pra você. Passei, galera. Toma aqui no... Não, rapazada, que coisinha. Não, eu caí agora. Passei, passei, passei. Ih, eu vou ter que deixar, galera. Eu vou ter que deixar ele na frente. Pra mim ia ir por último, porque senão ele não consegue passar nunca. Eu sou conhecidíssimo por errar parkour de um bloco, velho. Você sabe. Ah, como que passa aqui, velho? Tem que tomar o dano do fogo, não é? Ah, tem, tem. Depois você sobe e buga na placa. Não, eu não consigo, velho. Eu não consigo ali. Ih, eu tô vendo que... Eita, pegou que eu vou perder agora, hein. Eita, como que sobe aqui? Que placa, doido. Não é bugar na placa. Não é bugar. Você tem que escorar na placa pra você subir. Ah! Interessante. Você tem que ficar clicando na placa. Aí, subi, subi. Calma aí, calma aí, calma aí, né? Calma aí. Ah, tá todo mundo na paz. Todo mundo na paz. Ah, calma. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui por um milagre. O que é isso aqui? Sou o Sand Jump, hein, Rafael? Ih, ih. Isso é difícil, pai. Ih, com o gelo fica desgrama. Fica mais lento ainda. Não, com o gelo, com o gelo é impossível, é fácil. Vamos ver se ele é bom de parkour, hein, galera? Ó, os 10 mil reais chegando na minha continha. Ó, 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 ó. Conhecidíssimo erro de parkour de um bloco, velho. Ai, meu Deus. Ai, ó. Não, se eu cair, ia mancar. Ó, eu erro esses aqui. Esses aqui eu erro, mano. Ai. Ah! Muito fácil. Não, não, não. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Você passou. Você ia passar. Puxar eu, puxar eu. Eu ia passar, eu ia passar. É impossível errar. O cara erra a parada. Ice Jump. Eles corriguem no sabonetinho, velho. Ih, aqui tá liso, hein. Aqui é sabonete, hein, ó. Uh, uh, uh. Não! O cara bota... Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo. Tá difícil. Calma. Calma. Ai, ai, ai. Não. Ah, eu passei reto, velho. Ih, ó, galera, ó. Ó, pra fazer de F5, hein. Uh. Ih, F5 é humilhação, hein. Maluco, brabíssimo. Ah, eu caí sozinho. Ai, tira essa chuva pra nós aí. Tira essa chuva. Uh. Que chuva? Tá chovendo? Dá o comando aí, que tá chovendo. Se quando ele fica escuro, ele fica chovendo. É radar clear. Vamos dar um clear. Ah! Tirou? Tirou. Meu Deus, galera, eu tô fazendo F5. Ih, Rafael, você tá sendo humilhada. Você tá sendo humilhada. Ah, aqui eu não consigo, velho. Ó, aí é o parkour de gelo. Ah, esse aqui é o mais difícil. Aqui é o Iron Bar. Iron Bar. Iron Bar é fácil. Muito ruim, galera, muito ruim. Eu vou dar um rage aqui. Eu vou dar um rage. Ó, tô vindo. Ih, esse aqui é fácil, velho. Ah. Ah. Esse aqui é o mais fácil de todos. Ah, não. Ah, eu fiquei com esse aqui. Olha aqui, olha aqui. Não, vem cá, vem cá, Rafael. Vem cá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Tô entregando o jogo. Tô sentindo que você tá escondendo o jogo, Ló. Olha aqui, fica observando. Fica observando. Ó, por que que eu tô andando, velho, sozinho? Você tá doido, você tá doido. Oxi. Olha isso aqui, velho. Tô andando sozinho. Esse cara tá louco, galera. O teclado dele estragou no meio do parkour. É desculpa, é desculpa, né? É que meu teclado... Ah, é sério, velho. Eu tô zoando. Olha aqui. Meu teclado estragou, galera. Olha isso aqui. Eu não consigo, mano. Ah, velho, quebrei o teclado. Ah, muito fácil. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Não é possível. Como é possível? Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não. É zoeira dele, galera. Óbvio, óbvio. Não é zoeira, velho. Eu tô falando sério. Não, eu caí e meu quebrou também. Desculpinha, né? Desculpinha. Aí, parou, parou. Agora desquebrou. Desquebrou, né? Ó, Rafael, você duvida que eu passo de primeira? Vai lá. Ah, ele vai me dar um tapa, né? O cara caiu só. É que você se assustou, né? Eu me assustei, achei que você me dava um tapa. Eu falei, ah, vou cair. É melhor que eu caia sozinho. Vou cair. Vou cair. Melhor cair sozinho do que cair com o tapa. Esse vagabundo. Ai. Vou passar, vou passar. Vou passar, meu marido. Vou passar. Vai no shift, João. Pule a perto da shift, ó. Pulou rapidão. Oh, meu querido. Ó. Vem. Vamos junto. Vamos junto. Vai, que agora é Iron Bar. Final. Final de Copa do Mundo, velho. Meu Deus. Eu vou errar, velho. Eu vou errar. Não. Não. E eu? Você sabia que ali era metade do parkour, né? Galera, caiu muito ruim, muito ruim. Vou ter que... Eu sou ruim, velho. Vou ter que completar. Vou ter que completar aqui. Pronto. Se você vai... Ih, morreu. Se não fosse por mim, galera, nunca eu consegui chegar aqui. Muito fácil. Ei, tá passando dificuldades aí? Tá difícil aí? Ah, ele me matou. Tá fácil. Tá simples. Tá simples. Pra que lado que a gente vai lá? Pra cá agora? Ó, de primeiro. Ah! Agora começa a ficar difícil, hein? Parkour na escada. Agora? Pra mim já tava difícil lá atrás. Imagina aqui, então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uou. E aí, rapazão? Cadê tu? Ah, tô escondendo o jogo aqui atrás. Ih, ih. Ah! Eu caí no último. Ih, galera. A escada eu curto, velho. Aqui é anos de parkour, né, Rafael? Aqui é anos no histórico de parkour. Lógico, logicamente. Uou. 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 Cuidado aí, rapaz. A escada dá dano. Não, não, não. Não, não. Não, velho. Ah, caralho. Não, tudo é que você ia matar, eu ia te matar também, velho. É, esqueci disso. Tá vendo que eu sou leiguinho de tudo? De primeiro. Ó lá, Rafael. Vai pra frente e já volta. Uh! 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 Cuidado que aqui é difícil, hein? Esse último aqui é pra morrer. Esse último aí. Vai te tocar no meu banho, rapaz. Ah, eu morri. Ih, ó, galera, ó. O Rafael reclama demais. Ah! Me empurrou. Não, não, não. Você entra aí. Você entra aí, o amigo. Bate nas botas aí, velho. Ah! Não, para, Rafael. Não, e aí, mei? Não, eu tô achando que você tá devendo 10 mil. Não, você me deve 10 mil. Você vai me dever 10 mil quando acabar. Ah, isso aqui. Ah. Para de ficar se matando. Mas eu não tô, velho, porque eu prefiro cair do que perder a vida. Ah, então eu tô não. Então eu sei problemas. Uh! Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ah, morri também. Ih, tá difícil agora, hein? Tá ficando difícil. Não, agora tá ficando... Ah! De novo, tio. Vou passar aqui, ó. Olha, galera, enquanto o Rafael vai falando aí, ó. Porque ele só fala. Vocês viram? Ele fala, fala, fala e não faz um pulo. Não! Ah, de novo, de novo, mano. Não, mas você não tá nem pulando, né? Não é possível. O cara tá indo reto. Concentração, concentração. Concentração. Concentração, meu major. Vamos lá, meu major. Você chora, você chora, você chora. É o teclado, o teclado, galera. Consegui, galera. O teclado quebrou. O teclado quebrou. Uh! Ah! Não! Aquele último, ele é muito difícil. Não! Ó, eu vou ficar aqui um minuto em silêncio, só pra eu me concentrar no máximo que eu consigo, tá bom? Vai, concentração agora, hein, galera? Não. Não estou supertando mais. Eu não estou aguentando mais, eu vou falar de verdade. Não estou aguentando mais, mano. Falar pra você. Vai, agora vai no escuro, hein? Eu sou uma pessoa da noite, hein? Só faltava ficar de noite. Tô, era isso. Não era isso. Vamos lá. É o dia, é o dia, é o dia. Eu sei que é o dia. Não, não, você tem que botar na chuva. Na chuva? Na chuva? Ah! Não é chuva, não. A chuva escorrega. Ó, galera, agora vai, concentração, Rafael, ó. Deixa o Rafael ir primeiro. Calma, eu preciso de concentração, galera. O Rafael tá falando, falando e não me deixa concentrar. O que que é isso? Rafael, olha pra mim. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, 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 calma. Vai lá, calma, vai lá, calma. Calma, calma, calma. Ah, vai. Muito fácil, muito fácil. Agora, galera, agora, hein. Uou, uou. Eu não vou nem pensar em esperar o Rafael, porque ele vai cair, vai prejudicar ele. Pode vir, Rafael, pode vir. Eu dou essa colher de chá pra você. Eu dou essa colher de chá. Agora, ó, calma aí. Que é o parkour da redstone. Então, ah, o cara me trollou, velho. Como é que faz isso aqui, meu major? Não, você não, não sei se fica me trollando aí. Não tem como. Claro que tem, rapaz. Não, não tem, não tem. Já é, pai, já tá errando, hein. Muito difícil, muito difícil isso. Calma, calma, agora vai. Eu sinto que vai, hein. Calma aí. Pera lá. Caiu aqui, Loutena. E agora? Nossa, porque é difícil. Ah, o Rafael conseguiu, galera. Nossa, esses 10 mil reais vai ser meu, hein. Ó, só administrando o bloco. Caraca, isso aqui é difícil. Nossa, esse aqui é... Ah, esse aqui é divertidinho. Esse aqui é divertidinho. Ih, ele não sabe, galera. Ó, Rafael, vou te ensinar, vou te ensinar. Ah, tem que pular, tem que pular ali em cima, né. Eu acho que pra mim já não dá mais, velho. Ih, errou também. Ah, agora foi. Entendeu? Entendeu? Aham. Uh! Espera ele abaixar. Quando ele for subir... Ai, marquei o imposto. Quando ele for subir... Boa! Vai, vai, calma. Vai, hein. Vai, 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 vai. Tum, tum, tum. Isso. Uh! Você tem que ir pra frente, Lê. Não pode esquecer disso. É o básico, né? Pera aí. Ó, um, dois, três. Vai. Galera, parkour de baú agora. Parkour de baú. Ah! Caraca, como que eu consegui isso? Meu Deus, o que que é isso aqui? Ladder jump? Meu Deus. Meu Deus, galera. Esse aqui é difícil. Meu Deus. Calma. Uou, 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 uou. Caraca, parkour de baú, cara. Não, esse aqui é difícil. Você não tá entendendo. Quanto é esse aqui? Esse próximo aqui que é difícil. Ah, vai cair, velho. Cai no baú. Cai no baú. Ai, galera, eu odeio esse tipo de parkour. Esse aqui é o que eu com menos manjo. Uh! Não! Tá acabando, Rafael. Estamos no fim. Nossa, galera, agora eu vou me concentrar o máximo que eu se... Não! Ah, ele me empurrou, galera. Vocês iram, né? Foi quase, foi quase. Vocês iram, né? O Rafael tá gorda aí, ó. Me empurrou no baú. Foi quase, foi quase, foi quase. Foi quase, foi quase. Tô, tô, tô. Pô. Eu pulei um baú, cara, não. Ah, eu fico... Não, 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 não. Fico na emoção do game. Nossa senhora. Tá emocionado aí o game? Uh! Ah, você tem que de uma vez, você tem que de uma vez. Tô indo, tô indo, tô indo. Você tem que de uma vez, que é quatro blocos. Como que dá um jump na escada aqui, meu parceiro? Ah, eu caí parado, cara. Ah, não. Ah, não. Eu vou dar TP. Morri. Morri, morri. Uou, uou, uou. Pode ver que você consegue... Ai. Rafael, não tá valendo isso, não, hein? Não tá valendo isso. Tô morrendo. Você tem que dar um pulinho. Nossa, velho, eu tenho que pular na placa, vou ter que fazer a coruja espetada aqui agora. Não, eu tô fazendo a mesma coisa toda hora, galera. Eu caí na placa, velho. Eu caí na placa. Não, não, não. Eu não aguento mais morrer. Uou, uou. Uou, aí, aí. Vamos com calma, aí. Uh! 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 Consegui, consegui. Ah, esse parkour que eu mais odeio, galera. Ai. Sem empurrar, sem empurrar. Ah, eu tô empurrando ninguém, não, Morro Machado. Consegui. Ó, aqui, agora eu vou ter que ir pra cá. E agora... Calma aí, Rafael. Não sobe, não. Não pula, não. Uh! Consegui. Ah! Meu Deus, galera. Meu Deus, é ótimo. Pulo. Uou! Consegui. Ah, ha. Vai, vamos ver. Boa, boa, boa. Eu acredito, aí, Rafaelzão. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu errei, errei. Vai direto. Vai direto nesse. Pula nesse último. Eu vou errar, eu vou errar. Eu tenho certeza. Uh! Eita, agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, agora, a partir de agora, está proibido. Olha aqui, olha aqui. Usar o vermelhinho e vale dar porrada no outro. Tá, então deixa eu voltar. Calma. É? Então, calma. Nós dois morremos juntos. Espera aqui. Vai. Três, dois, um. Ah! Uh! Uh! Ai, 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 ai. Vai, vai. Ah! Ah, esse é difícil. Oh! Meu Deus. Não, não, não. Não vale apertar o vermelhinho. Não, agora não vale mais. Não vale mais. Só que vale dar porrada no Outra Vontade agora. Então, até... Ah! Não! Tem mais um ainda antes do fim. Meu Deus, pessoal. É infinito esse parkour. Não é possível. É infinito. Ai, meu Deus. Como é que abre isso aqui, João? É infinito. Não! Eu estou caindo de bobeira. Ah, não. Não, cara. Eu vou perder 10 mil reais. Não acredito que o Rafael está lá. Uou. Mano, como é que abre aqui, velho? Não tem como abrir o checker box sozinho. Não! Ih, você depende de mim. Não, Rafael. Agora eu sinto. Essa não é a última. Não é a última. Vamos ter que se unir nessa hora aí, hein? Eu tenho mais um ainda. Tá, então chega aí, então. Tá bem difícil. Tá difícil. Eu não estou conseguindo mais passar no bloco. Não tem como abrir a checker box e subir ao mesmo tempo. Não. Não tem, velho. Ou tem? Será que sim? Será que não? Não tem, não tem. Não, eu vou ter que abrir a checker box. Ai. Ai. Aí depois eu clico e abro pra você. É. Aí. Vai. Sobe. Abre. Aí. Aí. Calma. Agora abre. Aí. Abre aí. Meu Deus, ali é muito difícil. Você consegue? Aonde? O que tem um botão aqui? Será que você consegue ali? Não, não. Vai na parte de baixo. Nossa, que cagada. Nossa, era pra ter ele em cima, velho. Não era, não. Não era, não. Como é que eu vou pular ali agora? É, dá pra... Não, os dois não vai. Vai, vai, vai. Tenta. Você tem que bater a cabeça e ir. Tem que ir correndo. Não, sim. Pera. Pera, calma. Mano, falta quatro gols pra ganhar 10 mil reais, velho. Meu Deus. Ih. Agora, hein, agora, hein, galera. Aí. Errou? Ah, não. Eu consegui. Depois eu caí. Não acredito, não acredito. De qualquer jeito, eu tenho que esperar você. Ah, meu Deus. Ó, Rafael. Sabe o que eu acho agora? Como aqui é muito difícil, eu acho que nós temos que dar um check... É, nós temos que dar TP quando chegar no sugar box, hein. Tá, demorou. Aí a gente salva o spawn point lá. Nossa senhora, galera. Não, esse spawn point não precisa. É só pra não precisar ficar um dependendo do outro toda hora. Prova que esse pulo aqui das luzes é fácil, velho. Isso aqui nós tá errando muito de bobeira. Será que não dá mesmo? Ai, eu acho que não dá. Dá sim, dá sim, dá sim. É, não precisa, Rafael, coisa nenhuma, não. Ah, isso é a checker box. Dá sim, dá sim. Ó, isso aí. Meu Deus, Rafael. Mas eu tô vendo ali, Rafael, que tem muito chão ainda pela frente. Tem muito? Não acabou o mapa ainda, não? Não, tem bastante. Eu acho que o ideal é só nós passarmos mais esse aí. Meu Deus. Eu também acho. É só passar esse roxinho. É, porque esse roxinho aqui já tá muito hard. Nós vamos ficar aqui um vídeo de duas horas. Então vamos lá. Não, não. É muito difícil. Ih, cara, eu também. Não, não, não. Eu tô sentindo que agora vai, galera. Então vai, ó. O primeiro é eu morrer agora. Deve dar mil reais pro outro aí. Vai ter a parte 2. Vamos? Não, não. Não, não. Morrer não. Vai, 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 vai. Eu paguei 10 mil reais aí. Você ganhou. Eu vi você morrendo aí. O que que é isso? Não, tá valendo agora. Vai. 3, 2, 1 e valendo. Uou. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu fui sozinha. Eu não acredito. Vai, vai, vai. A sua última. Ó, a minha última chance é essa daqui que eu tô, tá vendo? Não, relaxa. Tem mais tempinho ainda. Relaxa. Vamos tentar só passar naquele obstáculo. Uh, uh. Não. Ah, cara. Eu não estou supertando, mas eu já devo ter morrido umas 50 vezes nesse vídeo. Quantas vezes você acha que você já morreu? Não, mentira. Eu não morri nenhuma vez ainda. Morri, acho que umas 50. Eu morri umas 50. Eu também. Tem que ir bastante, até o máximo. Você esquece que o shiker box vai... Não fecha o shiker box não, doido. Agora vai. Ah, é mesmo, né? Deixa eu tentar. Aí, vai. Aí. Ah, foi quase. Ah, vai aí. Ó, prende aqui, ó. Abriu. Nossa senhora, isso aí é difícil. Caraca, como você conseguiu isso? Caraca, como você fez isso? Caraca, vai, 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 vai. Não, é aí. Caraca, olha aqui. Passa aí. Minha chance. Ah, conseguiu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tinha um esqueleto ali na frente. Nossa senhora. É muito, muito grande esse parkour, Rafael. Deixa eu ver se tem muito ainda pela frente. Ai, 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 calma, calma. Tem bastante ainda. Tá aí, velho. Nossa, Rafael. Deixa eu te falar que tem muito parkour pela frente ainda. Mas olha só. Se a galera quer uma parte 2 da gente sofrendo rage, apostando 10 mil reais, fazendo aqui o de tudo um pouco, galera, deixa nos comentários e deixa muito like aqui nesse vídeo, porque amanhã vai ter a parte 2 desse mesmo horário. É isso aí. Então, tchau. Tchau.